Olá, bem-vindos ao Sem Tema, episódio 2. Hoje é dia 11 de Março, está um pouco de chuva lá fora, espero que não afeta a gravação. Vamos começar pelo tricô. Tricô, portanto, mostro as minhas meias, já estão com o melhor aspecto. Estas meias são para o meu irmão e o que é que eu fiz? Aqui estava com 72 malhas e eu comecei a ver que se calhar ia ficar muito apertado e aqui, ao decrescer, decidi deixar 90 malhas e até agora, pelo que eu estou a usar o meu namorado como medida para as meias, porque eles calçam mais ou menos o mesmo. O que eu vou tentar fazer? Pronto, deixei aqui as 90 malhas e assim está mais grosso e está a caber ao meu namorado. E depois vou é começar a decrescer mais cedo, que é para não ficar muito de repente, decrescer demasiados. Isto está a correr bem. Tenho aqui algumas... aqui tive desmancha algumas vezes para fazer aqui o... porque era um bocadinho diferente das outras meias. Eu até pensei que já tinha percebido estas meias, mas ao que parece há muita coisa diferente e eu ainda tenho muito que aprender. E então, desmanchei aqui isto algumas vezes, mas acho que ficou bonito. Está aqui assim. Mas ficou engraçado. São as I Make My Socks de Susan Anderson e estão a ser tributadas com a Marina Land. Estou a gostar bastante de tricotar com este fio, porque é super fofo. Eu nunca tinha tricotado com 100% marino. E nota-se assim um bocadinho a diferença que são muito fofinhas. Também tem ajudado que eu, desde que comecei aqui a parte do pé, tenho começado a tricotar assim mais... menos apertado. Tenho sempre o hábito de tricotar muito apertado e aqui eu tenho feito assim algum esforço para ser mais relaxado. E nota-se está assim... está mais fácil de tricotar e tudo. Pronto. Isto está aqui. Espero acabar até este fim de semana porque a minha mãe faz antes de sexta-feira e eu vou para a casa dos meus pais e o meu irmão também vem e então eu posso pedir-lhe para ele ver como é que ficam para eu fazer o segundo. Próximo. Tenho aqui um cascola. O modelo é o Men's interchangeable scarves. E estou a tricotar com este fio que é a Valeria de Roma marina ou extra e é de capa. Basicamente, queria tricotar um cascola para o meu namorado. O meu namorado não tem cascóis e é um bocadinho esquisito nas cores. Então decidi assim um azul escuro. Ele gosta muito da cor. No início eu tive muito tempo a desmanchar e a fazer de novo porque no início não estava a gostar assim muito do modelo. E na verdade até agora até gosto mais da parte de trás. Acho que está muito mais bonita. Não sei se concordam ou não. Mas a verdade é que isto é a parte que supostamente devia ficar para a frente. Esta parte devia ficar para a frente. Mas eu acho que o avesso está muito mais bonito. Não sei se sou só eu. Provavelmente depois de eu bloquear isto vai ficar mais bonito. Mas vamos ver. Ainda falta tricotar muito. Isto dá muito jeito quando eu vou dar teu carro para casa. São duas horas a tricotar e como são agulhas grandes é mais fácil para não perder as meias. Tenho algum medo de um sulavanca e pum já foi tudo. Depois tenho de andar a apanhar as malhas. É muito chato. Este é o projeto perfeito para quando não me apetece ter um bocadinho de cuidado para o autocarro. Dá muito jeito. E de tricô é isto. Não tenho assim nenhum progresso nas outras meias porque estou a tentar acabar estas do meu irmão. E o Eileen Bag, o saco. Ainda não comecei, para ser sincera. Estou a tentar fazer estes dois projetos e costura é a que eu tenho até andado pais a fazer. Acho que vou começar com aquilo que eu tinha mostrado a semana passada, não. No último podcast. Mas não o tinha terminado. Que é isto. Yay! Está super giro. Gostei bastante. E a camisa. E acho que a combinação do preto e branco com o rosa fica sempre muito bem. Gosto bastante do resultado. Neste momento ainda tenho as minhas meias. Está muito giro. Eu depois, eu comecei a tricotar isto. O que tricotar? Eu costurar isto com preto. E podem ver, não sei. Acho que se calhar não vai dar para ver. Só que, aqui para esta, para fazer o envolcro, eu achei que ficava um bocado feio por a preto. Inicialmente eu até achei que dava, mas depois vi, hum, isto vai ficar feio. E então decidi comprar a linha rosa, porque eu só tenho linha preta, branca e agora rosa. E eu ando até a tentar não comprar muitas linhas enquanto ainda estou no início. E pronto, é isto. Este está terminado. Ficou assim dos dois lados, que o outro não tinha ficado. Tinha só ficado de um lado porque era um tecido muito grosso e aqui este está todo engraçado. Gosto bastante disto. Depois, terminados. Começo. Tenho isto. São saquinhos muito simples. Tenho mais, mas pronto, isto dá para haver a ideia. São saquinhos muito simples de... Saquinhos muito simples de legumes e frutas. É uma coisa que eu já uso há um ano. Comecei a usar o ano passado e na altura comprei de uma senhora que tem o Panos da Vera. E pronto, eu gostei bastante de usar estes sacos e tenho usado até agora. E decidi fazer uns também adicionais para aqueles que eu já tenho. Para além disso, eu até gostava de oferecer isto a algumas pessoas e dei uns dois à minha mãe, mas não sei se ela vai usar. O problema é que oferecer isto às pessoas, embora eu acredite muito que temos de consumir menos plástico, nomeadamente estas coisas, sinceramente é muito fácil parar de usar plástico assim das frutas e dos legumes. Mas porquê? Porque isto é muito leve, então uma pessoa pode chegar, pode pôr na mala e é sempre a andar. E isso é uma coisa que me agrada e que não é difícil de fazer, como há outras coisas que são muito mais difíceis para uma pessoa no dia a dia fazer. E eu gosto disto mesmo porque não é complicado. O problema é que ao ser isto às pessoas parece que estamos a impor alguma coisa às pessoas também. E então eu ainda não decidisse se oferecesse isto a alguém. Tenho algo receio de ser mal interpretado e a verdade é que pode ser mal interpretado. Quero muito e acredito que devemos reduzir o nosso plástico, só que ao mesmo tempo também não quero impor coisas às pessoas porque sinceramente acho que a mudança tem de ser de cada um de nós. Mas pronto, os saquinhos ficaram super bonitos, foi super fácil fazer. Nem aqui pus isto para dentro nem nada, foi assim um bocadinho sempre a andar. Esta fita, tenho um monte de fita em casa quando era mais nova e está lá para usar. E ainda tenta ver se eu uso, esta é uma delas. E pronto, já tinha tudo menos este tecido, que comprei um euro, o retalho, na feira dos tecidos. E chama-se rede para os calções. Mas foi o que a senhora me disse na altura que eu perguntei, que era para depois saber o que dizer. E pronto, é isto. Isto é o que está terminado e gosto bastante disto. Depois, agora vai ser aquilo que eu já estou super entusiasmada desde a quarta-feira que foi quando eu terminei. Que são cuecas. Cuecas. Mas... fiz umas cuecas. A sério, eu estava super entusiasmada. Porquê? Porque eu já queria fazer umas cuecas há algum tempo. Melhor, foi por causa disso que eu inicialmente mandei a máquina de costura da minha mãe a arranjar. Porque eu precisava de umas cuecas, mas depois lembrei-me que eu podia fazer umas cuecas. Pronto, isto começa toda aquela espiral de... Oh, posso fazer as minhas cuecas? Então bota lá. Pronto. Isto. Coisas boas e coisas más. Coisas boas. São super confortáveis. Já foram à máquina de lavar e inclusive a de secar. E estão aqui em cabes. Têm aqui montes de irritos, mas não estou muito preocupada. Não foi assim tão difícil como eu achava que ia ser. O problemático mesmo foi o elástico. O molde é de Megan Nielsen. Se inscreverem na newsletter dela, ela dá de graça. Mas a parte de trás das cuecas são enormes. Mas eu não queria fazer mudanças porque estava com algum receio de estragar isto tudo. Só que o elástico em si, eu achei que era muito largo. E então decidi diminuir, fazer um bocadinho mais curto. E acho que resultou bem. O mais tempo que me demorou foi mesmo ter dúvidas existenciais de como é que ia correr o elástico. Portava. Mas será que eu começo assim? Será que eu começo não? E então foi para aí meia hora ou quarenta minutos a estressar sobre isso. Ir dormir e depois pensar, amanhã penso nisto. E aí é que eu comecei, bem, vamos lá e depois logo se vê. Mas estou bastante satisfeita. Isto ficou até engraçado. E eu quero fazer todas as rendinhas. E eu quero fazer mais. Porque primeiro são super confortáveis e não achei uma coisa assim tão difícil de fazer. Claro que não estão assim como hoje de compra, mas estão boas. E assim a parte de trás maior vai permitir aqueles dias com o período em que uma pessoa só quer estar super confortável. Para a próxima vez o que eu quero fazer é mudar o molde e tentar encurtar aqui a parte de trás. E acho que devo conseguir. E depois gostava de adicionar renda. Isso pode ser um bocado mais complicado porque nunca usei com renda, mas vamos experimentar. E pronto, estou super contente. A sério, tive muito tempo a dizer. Cozi umas meias, umas cuecas. Fiquei-te super contente. Depois mandei foto à minha mãe e aos meus pais. Pronto, fiquei super contente. Tirando aqui o entusiasmo todo com isto. Próximo. O que é que agora vou fazer a seguir antes de pegar outra vez nas cuecas? Uma senhora chamada Catarina Anastácio no grupo do Facebook Cosmais é membro de uma associação chamada ReFoods. É uma associação que eu nunca fiz voluntário, mas acredito muito na missão deles. Que é evitar desperdício e dar coisas que poderiam ir para o lixo a outras pessoas, a pessoas que precisam. E ela precisava, e ela disse, para evitar tanto plástico que chamava toda a gente para tentar fazer sacos para fazer a substituição dos plásticos. Portanto, a minha mãe tinha um monte de camisas velhas do meu pai que estavam estragadas aqui no colarinho. E ela disse, pois eu não posso dar isto, se tu quiseres podes cortar e fazer o que tu quiseres. Pronto, e eu agora já cortei. São 4 camisas por enquanto, mas ela disse que tinha mais. E o que eu vou fazer é juntar os quadrados e fazer sacos de 40 por 45 cm. Não sei qual deles é que é a altura e a largura. Mas acho que é 45 de altura. E pronto, vou fazer isto. Não sei o que é que eu vou fazer aos colarinhos e aqui aos punhos, não sei muito bem o que é que eu vou fazer com isso. Provavelmente, se eu não arranjar, entretanto, alguma coisa interessante para fazer, vou pôr na reciclagem. Existem contentores que são mesmo reciclagem de textos, não são para dar, é mesmo reciclagem de textos. Não sei se conhecem. É de uma empresa chamada Sarah Trading. E eu mandei-lhes um e-mail há uns meses atrás a perguntar onde é que eram as localizações no Porto. Eles mandaram-me uma lista, por isso foi impecável. E se eu não arranjar, entretanto, uma coisa para fazer com isso, vou pôr lá nesse contentor para reciclagem. Pronto, isto vai ser fixe. Para os cordões, a minha mãe também tinha um monte de atacadores sem par. E ela deu-me alguns e vou ver se dá, se não, depois tenho de arranjar outra alternativa. Depois, o que é que eu comprei em termos de textos? Foi a renda. Comprei assim, vinte só, vinte centímetros. Achei muito gira. Era engraçado. Por vinte centímetros disto, dei dois euros. Três euros. E por último. Comprei este tecido. Acho que é super lindo. E é básico. Para quê que é isto? Acho que dei três euros e meio, se não me engano. Também pedi pouco. Pedi quarenta. Pedi quarenta. O objetivo é fazer guardanapos de tecido com isto. Eu já uso guardanapos de tecido. Só que não tenho muitos pares. Ou seja, tenho dois de estilos diferentes. Eu já tinha dito ao meu namorado que gostava de comprar um conjunto. Que acho que ficava mais interessante para ter em nossa casa. E depois lembrei-me que eu podia fazer isto. E então, o que é que aconteceu? Fui comprar tecido. E quero tentar fazer estes guardanapos. Fazer uns guardanapos de tecido. Para termos assim um conjunto engraçado. Também é mais bonito para dar aos convidados uma coisa que combine e não. Cada um tem um pouco diferente. Eu sabia que o meu namorado ia gostar disto também. Porque é simples, básico e dá para as minhas linhas preto e branco que eu tenho. Vou gostar de fazer isto. Mas primeiro vou pegar nos sacos para dar para a refute. Eu acho que por hoje é só. Provavelmente os meus próximos projetos terminados serão as meias e o saco. Que são duas coisas que eu gostaria mesmo de terminar, entretanto. E por hoje é só. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Desejo-vos uma ótima semana. E espero que esta chuva termine a seca toda em Portugal. Porque sinceramente preocupa-me muito deste seco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.